Tem tanta coisa que eu gosto em você Falei e vou repetir muito ainda Poderia falar da sua aparência Porque pra mim você é linda Eu sei que posso contar com você Porque está aqui sempre amiga Eu sei que posso contar com você Vejo você lidando com a vida Quando alguma coisa não está certa Você tem sempre uma boa solução E é assim que se desperta Eu sei que posso contar com você Porque está aqui sempre amiga Eu sei que posso contar com você Eu sei que posso contar com você Desejo tudo de bom pra você Acho que tudo dá certo no fim Preciso ir agora mas tudo bem Porque eu sei que você gosta de mim Eu sei que posso contar com você Porque está aqui sempre amiga Eu sei que posso contar com você 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 Eu sei que posso contar com você